O tempo está contando para o Bitcoin, a gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que a gente pode esperar. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, também comente aqui abaixo a sua opinião sobre a análise de hoje, para mim é muito importante ter o feedback de vocês. E se você chegou aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal e também participar da comunidade aqui no Telegram, são mais de 13.300 pessoas, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. E só um recado importante também para vocês, a Binance Launchpad está lançando um projeto novo chamado Lazio Fun Token, então eu conselho vocês darem uma olhada aqui, fazendo sua própria análise, eu vou postar provavelmente nos próximos dias aqui e falar sobre esse lançamento também da Binance, pode ser que seja interessante, mas eu não consegui aqui parar para ler sobre o projeto ainda, vou comentar muito em breve. Para quem não tem conta na Binance também, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, do desconto aqui, promoção exclusiva do meu canal, de 100 dólares de bônus, mais 10% de desconto em taxas, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para você aproveitar caso você não tenha ainda uma conta na Binance. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar. O Bitcoin está na região importante aqui agora de resistência, eu comentei para vocês, não mudou muito desde a minha última análise aqui que eu fiz no canal, análise que eu fiz aqui sozinho, né? Aliás pessoal, quem não viu ontem o vídeo aqui com o Dirk da PrimeXBT, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui em cima, essa entrevista aqui com o Dirk da PrimeXBT, o cara tem muita experiência com trading, tá? O cara aqui é chefe de educação da PrimeXBT também, então vale a pena vocês assistirem, tem aqui a legenda no vídeo também, tá bom? Então eu aconselho vocês a aproveitarem esse vídeo aqui, tá? Conteúdo muito bacana de um trader que tem bastante experiência aí no mercado, beleza? Então pessoal, voltando aqui, né? Essa aqui é a região importante aqui de resistência que o Bitcoin está trabalhando, né? Esses são os níveis que eu estou acompanhando aqui agora, níveis de extensão Fibonacci dessa pernada que a gente fez aqui agora, então isso aqui pessoal, desse fundo aqui, tá? Esse topo, esses níveis aqui de Fibonacci que eu estou acompanhando aqui agora. Então a gente teve resistência próxima aqui dessa região aqui, 58.238, né? Vocês podem ver como esses níveis Fibonacci aqui de extensão funcionam muito bem, né pessoal? Aqui ó, resistência, suporte, né? Aqui também teve outra resistência aqui também nessa região. Então aqui também, ó, resistência, suporte, resistência. Então a extensão Fibonacci vai dar um mapa para vocês aqui de regiões importantes de resistência e suporte, tá? E qual que seria o próximo nível caso a gente romper essa região aqui dos 58.300, tá? 58.238, na verdade, né? Também está aqui um pouquinho mais a minha tela para vocês. O próximo nível, pessoal, seria essa região de 100% de extensão Fibonacci, tá? A região de 63.280 dólares aqui, né? Que estaria confluência lá com os níveis que o Plan B, né? O cara que é famoso aí, tá fazendo previsões sobre o preço do Bitcoin, diz que em outubro o Bitcoin vai buscar essa região de 63.000 dólares. Será que o Bitcoin vai realmente fazer isso, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui agora, porque essa região de resistência aqui é uma região muito importante, eu aconselho vocês ficarem atentos aqui, tá? Eu não estou shortando o Bitcoin, está na tendência de alta aqui agora, estou buscando, na verdade, regiões mais abaixo para poder fazer entradas, pessoal, como eu gosto de fazer, tá? Então, o que eu estou de olho aqui agora, pessoal? Então esses níveis aqui são importantes, resistência, a gente tem também o CPR mensal que eu comentei para vocês, essa região aqui que o Bitcoin buscou muito próximo, região aqui dos 58.800 dólares. O Bitcoin buscou aqui, nesse candle, foi buscar a casa aqui dos 58.550 dólares. Então, pessoal, muito próximo aqui dessa região, eu comentei para vocês que seria uma resistência bem forte mesmo. A gente rompendo isso aqui, pessoal, para mim é o nível dos 63.000 dólares, tá? Conseguindo romper e ficar acima aqui dessa região, para mim a gente vai ver os 63.000 dólares muito rápido, tá? Mas, pessoal, o que é importante aqui agora olhar é o seguinte, ó, eu estou de olho aqui agora, é isso aqui, ó, tá? A gente tem um canalzinho aqui importante para o Bitcoin, tá? Eu vou mostrar para vocês, que é essa região aqui, tá? Desses fundos aqui estocando, ó, vou desenhar aqui. Esses fundos estocando aqui, tá? E a gente tem aqui, ó, esses topos também estocando aqui, ó, inclusive esse topo aqui também, ó, tá? A gente tem um canalzinho para o Bitcoin, tá? E essa aqui é a região importante de resistência, tá? Que eu estou de olho aqui agora. Então, pessoal, a gente tem até o final do mês aí mais 15 dias, né? Então, não me surpreenderia a gente ter aqui agora, né, uma retração do Bitcoin, tá? Então, fica atentos aqui nessa região. Não me surpreenderia ter uma retração do Bitcoin aqui agora. Então, eu estou buscando aqui oportunidade de entrar regiões mais abaixo, né? E quais seriam essas regiões aqui, pessoal, tá? O reteste dessa região de 51.000 dólares. Desculpa, né? Que região de 52.000 dólares pode ser uma região interessante aqui, ó. Mas eu estou de olho em realmente a região de 51.300, pessoal, tá? Por que essa região de 51.300 aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gente tem os níveis da extensão Fibonacci, tá? Vou limpar esse canal aqui, tá? Só para mostrar para vocês que a gente vai ter essa região aqui que teria uma resistência muito forte. Eu estou de olho aqui agora, tá bom? Então, vou apagar aqui esse canal aqui agora. A gente teria aqui, na minha visão, a gente poderia ter correção do Bitcoin até retestar esse canal de novo, tá? Mas eu acho que seria um período muito longo. A gente estaria falando final de novembro aqui para retestar esse canal de novo. É muito tempo mesmo. Eu espero que em novembro o Bitcoin esteja muito além lá, além dos 60.000 dólares, tá? Então, o que eu estou olhando aqui agora, pessoal, né? Então, regiões de Fibonacci aqui, ó. Onde o Bitcoin pegou aqui topo, né? Fundo, topo, né? Olhando as regiões de Fibonacci, certo? Então, aqui, olhando esse topo aqui, a região de 51.300 dólares, aqui é a região de 382, tá? É uma região aqui que é interessante de Bitcoin retestar, tá? Esse candle aqui da Bitstamp foi um candle bizarro. Esse candle aqui não existe, tá? Foi só na Bitstamp, na verdade, que tem esse candle aqui. Outras corretoras eu vi que não teve. Me corrija se estiver errado aí, mas não vi outros corretoras desse candle aí. Tá? Então, para mim, a região de 51.300 seria uma excelente entrada aqui para o Bitcoin, né? Esperando o Bitcoin pegar esses níveis mais abaixo. Se a gente olhar também essa extensão Fibonacci, ó. Essa região de 51.300 também vai ser confluência. Vamos olhar aqui, ó. Então, essa região aqui, fundo até o topo, até essa região aqui, ó. A região de 51.300 é a região de 50% aqui da extensão Fibonacci, ó. Tá? Então, é uma região interessante aqui. Se a gente puxar também as médias aqui, ó. Estou no gráfico diário. A gente tem a média de 21 dias, que está bem próximo dessa região também aqui. E, provavelmente, a média de 50 dias vai tentar subir mais um pouquinho aqui também, né? Então, a gente vai poder ver esses níveis de confluência aqui, tá? Então, seriam suportes interessantes, a região de 51.300, que eu estou de olho aqui agora para tentar buscar e fazer entradas aqui de long, tá? Essa aqui é a minha ideia, pessoal. Estou bem otimista com o Bitcoin. Mas a gente poderia ter essas correções aqui agora no curto prazo. Se a gente olhar também aqui agora, né? Os indicadores de sentimento, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores de sentimento. Ah, antes de mais nada, pessoal. Se você quiser aproveitar aqui a PrimeSBT, tá? Ela está dando 50% de bônus de depósito, tá? Então, se você depositar 1.000 dólares para você operar, caso você tiver experiência com o Mercado Futuros, tá? Porque o Mercado Futuros não é para qualquer um. Você tem que ter uma experiência, saber operar nisso aqui. Você ganha 50% de bônus de depósito. Vou deixar também o link aqui abaixo, tá bom? E também a PrimeSBT tem aqui o Covesting, pessoal, tá? Que é muito interessante aqui. Para quem não viu o vídeo de ontem, eu comentei também com o Dirk. Tem esse programa aqui chamado Covesting, que você pode copiar traders que têm experiência no mercado, tá? Então, aqui até eu recebi, inclusive, esse e-mail deles aqui que eu vi. Mais de 90 mil por cento de ROI aqui, um dos traders deles fez, tá? Um dos traders lá que não é deles. É um cara que usa a plataforma do PrimeSBT para fazer a operação e ele ganha como? Como ele ganha dinheiro aqui? Ele é um cara que é bom trader, ele faz os trades dele e ele, com isso, ganha também parte dos lucros das outras pessoas também, tá? Então, o cara trouxe aqui mais de 90 mil por cento de ROI aqui para as pessoas que seguem ele na PrimeSBT. Então, se você quiser aqui, obviamente, isso aqui tem risco, tá, pessoal? Não tem? Não é 100% garantido que você vai ganhar dinheiro, mas você pode avaliar. Aqui, até eu quero fazer um vídeo sobre o Covesting para vocês também, sobre como funciona. Mas, basicamente, você pode entrar na PrimeSBT e lá você pode ver os traders, como é que eles estão operando aqui, como eles estão fazendo o resultado deles aos longos meses, tá? Então, bem interessante mesmo esse e-mail aqui. E o Dirk comentou ontem para mim aqui, eu fiquei realmente surpreso aqui pela performance, tá? Então, realmente incrível. Tá bom, pessoal? Então, vamos olhar aqui o indicador de sentimento rapidamente para fechar o vídeo aqui. Vai ser um vídeo muito rápido para vocês. Ah, eu vou comentar sobre a dominância também no finalzinho, tá? Segurem um pouquinho, vou falar sobre a dominância. A gente está vendo aqui o indicador de sentimento, pessoal. As sardinhas estão comprando aqui de forma desenfreada. Long short ratio subindo também nesse momento, tá? A gente teve liquidações aqui dos... Aqui bastante liquidações aqui, pessoal. Pessoal shortando o Bitcoin também, tá? Aqui nessa região. Então, a gente pode começar a ver aqui, no caso, o Bitcoin tendo retrações aqui agora, tá? Porque eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. E também a gente tem a funding fee aqui também, de certa forma, alta. Então, eu estou de olho aqui agora. Esses indicadores estão mostrando para mim um pouquinho mais de risco aqui que eu estou de olho, tá? É basicamente isso. Também, pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, comentando para vocês, ó. A gente tem aqui no gráfico de 4 horas... Deixa eu puxar aqui de novo. A gente tem o RSI aqui, a gente tem uma divergência baixista, né? Que é essa divergênciazinha aqui, ó, tá? Então, a gente está vendo o preço aqui subindo, enquanto a gente tem aqui a divergência descendo, tá? Uma divergência aqui baixista no Bitcoin. Não é garantido que isso aqui vai tomar forma, realmente, tá? Mas é uma coisa que bota mais risco quem quiser comprar Bitcoin nessa região aqui. Eu acho que bem arriscado, tá? Eu ficaria um pouquinho mais observando, buscando regiões mais abaixo, tá? Mas não estou shortando Bitcoin aqui agora, porque também a gente pode, né, ter qualquer momento mais pump do Bitcoin, tá? A gente viu aqui, por exemplo, nesses... 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 Aqui, por exemplo, no começo do mês aqui, ó. Na verdade, no começo do mês não. Essa região aqui, mais ou menos, ó. Aqui, por exemplo, o Bitcoin... Essa região aqui, mais ou menos, foi em agosto, né? A gente teve aqui regiões importantes aqui de resistência, inclusive. E o Bitcoin saiu rompendo tudo aqui, né, pessoal? Saiu comendo tudo aqui, tá? Então, aqui, poderia repetir também aqui agora. Mas essa é uma região que, para poder entrar comprado aqui nessa região, acho que é um pouquinho... É bem difícil. Inclusive, a gente teve fake out aqui também nesse momento, né? A gente teve um fake outzinho acontecendo aqui agora. A gente teve, né, teoricamente fazendo pivô de alta aqui também. Mas teve esse fake out. Então, para mim, aqui está botando, né, um pouco de risco nesse momento para quem quiser ficar aí em long. É um momento mais para buscar aqui distribuir quem fez compras mais abaixo, tá? Eu acabei fechando minha operação lá no 55.300. Desde então, eu não entrei em outra operação ainda, tá, pessoal? Então, eu estou buscando opções melhores aqui agora, né, no curto prazo. A dominância, pessoal, aconteceu exatamente a mesma coisa aqui, ó. A dominância. A gente teve, ó... A gente teve também uma divergência baixíssima na dominância, né? Então, a gente teve aqui, ó... A dominância subindo. Enquanto a gente teve aqui o RSI daqui da dominância, que você pode olhar também. Tá caindo aqui, tá? Então, isso aqui botando... A gente teve essa divergência aqui baixista tomando forma na dominância, que teve essa correção aqui também, tá? Então, você pode acompanhar também o RSI para a dominância, tá? Funciona bem, que também acompanhei bastante sobre isso. Até ouvindo, anteontem, sobre isso aqui também. Eu estava até... Eu comentava para vocês no grupo do Telegram, eu acabei... Eu estava jantando aqui, estava olhando os gráficos lá e olhei isso aqui, mas acabei esquecendo de comentar. Então, a gente teve essa divergência baixista aqui na dominância. Mas, pessoal, eu ficaria muito atento aqui agora com o Bitcoin, porque o Bitcoin rompendo a região dos 65 mil dólares ali, né? O topo anterior, você quer ter mais exposto com o Bitcoin, né? Vocês viram a entrevista lá com o Dirk Hart, que é ontem na PrimeSBT. E, pessoal, o cara tem experiência e também falo para vocês bastante sobre isso. Se posicione mais com o Bitcoin, porque quando a gente romper esse topo aqui, tá? Esse topo aqui dos 60... Vamos buchar aqui o gráfico diário. Rompendo esse topo aqui, né? Anterior, região dos 64 mil dólares, você quer até mais se posicionar. Quando o Bitcoin rompeu a região aqui dos 20 mil dólares, com essa faixa aqui de preço, pessoal, o Bitcoin subiu muito aqui. Ele subiu, praticamente dobrou de preço aqui. Dobrou aqui. Aqui em um mês dobrou, praticamente, de preço. Depois aqui, mais ou menos, em dois meses, ele fez quatro vezes o preço aqui, pessoal. Fez três vezes o preço. Então, fiquem atentos aí, na verdade, né? Porque eu ficaria mais exposto aqui agora em Bitcoin, nessa região aqui, ainda mais que a gente romper esse topo anterior. Tá bom, pessoal? Então, esse é o cara que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Um vídeo super rápido aí. Um update para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.